Olá, seja bem-vindo a mais um unboxing profissional, dessa vez eu tenho esse teclado mecânico 310 Orion Brown Eu achei que eu tinha comprado nas lojas americanas, mas aparentemente eu comprei de uma tal de uma loja tech Parece ser um esquema para enganar as pessoas, vamos fazer a abertura do produto aqui agora Bom, vocês viram aí que a caixa de fácil abertura só precisando da necessidade de um martelo para abrir E esse teclado, ele é um teclado mecânico, ou seja, ele conserta carros muito bem Ele é um teclado que vem com iluminação, né, pois ele é um teclado gamer Então ele tem 300 octubes e 3 zilhões de cores, que é só branco no caso, ele faz barulho de teclado Viu? Olha, olha Realmente é um teclado Esse teclado, ele tem até um botão de volume aqui, caso você queira aumentar ou diminuir o volume quando você estiver ouvindo uma música E esse teclado aqui, ele é muito melhor do que esse teclado antigo que eu tinha, por exemplo Pois ele é feito com switches mecânicos, né E esse daqui é feito com urina de camelo Agora que o teclado está ligado aqui, você pode ver que eu coloquei ali em cima o botão E quando eu aperto, aparece uma letra Aqui eu vou fazer um teste de digitação aqui Vocês podem ver que todas as teclas estão funcionando muito bem Então é realmente isso, vocês conseguiram ouvir o barulho do teclado Ele é um teclado que faz barulho quando aperta a teclinha Olha só E agora eu vou desligar a luz para vocês verem o teclado no escuro, né Porque ele fica iluminado com todas as 300 octubes e 3 zilhões de cores branco E tá aqui o teclado ligado no escuro Vocês podem ver que ele fica brilhando pra caralho, né É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse unboxing profissional Bom dia